Os caras estão tirando aqui um anzol da Sucuri Ali em cima da armadilha Aqui no São José, olha os Sucuris menino Tem que virá-la aqui Cuidado no seu anzol, está aí em cima Para eu pisar nele É difícil É um L Tirou Os caras vão soltar o bicho Vai trem Vou embora Deixa o bicho ir embora Vai embora bebê Quando o CD vem pescar aqui você pega ele Enrola nele O cara vai trocar lá para lá, vai embora Olha lá, vixi rapaz deu bote Ó Ó, mordeu Vai embora, deixa embora cara Tchau 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 Tchau